Quanto tempo eu perdi Sem ver você andando livre, leve e solta por aí Como pode acontecer, estar no mesmo lugar que você E não haver, tem que haver alguém pra explicar O porquê do teu sorriso atrair o meu olhar Logo mais, quando a gente se vê Tu não vai entender Que o que eu acabei de dizer é pra você É, não sei No início era só uma linda moça Mas me apaixonei pelo teu jeito louca É, talvez Você tenha até sentido mesmo Mas acabou fugindo de medo Ou faltou coragem de se permitir sentir algo novo Tem que haver alguém pra explicar O porquê do teu sorriso atrair o meu olhar Logo mais, quando a gente se vê Tu não vai entender Tu não vai entender Que o que eu acabei de dizer É pra você É pra você Só pra você O porquê do teu sorriso atrair o meu olhar